O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou nessa semana o pedido de habeas corpus solicitado pela defesa do ex-prefeito de Pescaria Brava, Davidson de Souza. A decisão mantém o político em prisão preventiva, medida essa justificada pela gravidade dos crimes e pela falta de novos fatos que pudessem mudar o entendimento judicial anterior. No habeas corpus, a defesa argumentou que a prisão preventiva foi reestabelecida quase um ano depois da concessão de liberdade provisória, sem indicação de fatos que justificassem a medida. Os advogados alegaram ainda que a sentença se baseou na simples ausência de alteração dos fatos sem apresentar elementos concretos que tornassem a prisão imprescindível. A justiça afirmou, no entanto, que não houve mudanças nas circunstâncias que motivaram a prisão preventiva e que os requisitos legais permanecem presentes. Davidson continua preso enquanto tramita o processo em que é acusado de crimes graves. A defesa ainda pode recorrer da decisão diante da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense. Kawana Mulinari, para a UNITV.